Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos em meu personagem e hoje galera, mais um tutorial cara. Metralha, tu tá fera nesse tutorial hein? Não, eu tô tentando trazer o máximo que eu posso para vocês aqui galera. E hoje nós vamos fazer um barco ou uma base aí para garantia de farm de itens inraidável galera. Isso mesmo, não tem como raidar galera. Pô metralha, como assim? A não ser se o cara quebrar o teu barco cara. Mas normalmente um barco sozinho ninguém vai quebrar o barco. A pessoa não vai se interessar em quebrar um barco tá? Então normalmente o que vai acontecer aqui galera? Vocês vão pegar aqui, deixa eu ver aqui se dá para baixar aqui. Deixa eu baixar, recolher vela. Vamos recolher vela. Pronto, recolhi a vela. Vou pegar uma fundação de tete, tá? Vou estar colocando aqui no máximo que der aqui, opa, mais aqui ó. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo a marcação ali da madeira? Onde é que você vai colocar? Vou colocar um pouco mais para o meio aqui, tem um meio certinho aqui ó. Pronto, colocou aqui. Agora vocês vão descer aqui embaixo. Opa, vamos lá. Colocar uma parede. Ai, não, não é aí não metralha. É aqui para baixo metralha. Isso, vamos lá. Depois eu dou uma demolida naquela. Deixa eu pegar só demolir lá para não dar problema galera. Que é o seguinte, se eu deixar do jeito que está aqui, pode ser que não funcione. Então tem que funcionar certinho. Você coloca uma, duas, três, aí vocês vão colocar um teto de palha, vão colocar outro teto de palha, colocar um pilar e pegar... Oxe, eu coloquei de metal aqui cara, deixa eu colocar o de... como é que chama? Isso, isso aqui. Deixa eu só pegar ar de novo aqui galera. Então, essa forma aqui ó, fundação, duas paredes, três paredes no caso. Nessa terceira aqui, no meio, vocês colocam aqui essa... o teto de palha, mais outro teto de palha e aqui a fundação, o pilar de pedra. Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão fazer aquele erro, aquele bug maroto lá que é para colocar aqui ó. Quer ver? Pronto. Colocou, você colocou aqui ó, automaticamente ele vai ficar de boa. Aí você vem aqui e demule aqui, opa, você vem aqui e demule o pilar. Demule isso aqui. Vamos demolir aqui mais um pouco de coisa aqui, vamos demolir, opa. Vamos demolir aqui ó, a plataforma de palha. Vai demolir aqui ó. Automaticamente vai ficar o coisa aqui ó, você vai demolir isso aqui também ó. Parede de palha. Pronto. Automaticamente ficou voando o negócio ali. Isso daí é um bugzinho maroto aí que vocês já sabem qual é que é né. Vamos demolir essa outra aqui. Beleza. Vamos voltar aqui ó. Vamos demolir isso daqui. E pronto galera, vocês podem ver que ficou a parede lá. Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e colocar a smith ali ó cara. Vocês vão colocar a smith de um lado. Lembrando que tem que dar o espaço para estar colocando as paredes tá. Deixa eu ver aqui. Beleza galera, aqui ó. Consegui colocar aqui. Agora eu vou colocar a outra. Beleza. Colocando aqui ó galera, ficou as duas smith aqui. Aí eu vou pegar e vamos dirigir o barco aqui. Beleza. Opa, não é para dirigir agora não. Vamos aqui ó. Agora o que eu faço? Eu vou pegar e colocar as paredes de pedra aqui. Cadê a parede de pedra? X. Olha lá galera, dá para pôr em volta. Beleza. Beleza, fechou ali galera. Agora vocês vão colocar o alçapão ali. Beleza. Pronto galera. Já estou aqui ó. Vou colocar a parte do... Vou dar um corte aí para vocês verem. Pronto. Olha lá galera. Mas como assim metal, isso aqui é um sistema galera. Para você estar entrando aqui ó. E estar guardando seus itens. Fabricando ó. Você vai acessar de boa. Deixa eu até colocar aqui alguns itens. Para vocês entenderem. Olha lá. Sendo que a smith ela tem 75 lugares tá. Olha lá. 75 lugares. Então quer dizer, você tem muito lugar aqui para estar guardando as coisas. Fechou aqui. E agora metal, é irraidável nada. O pessoal pode ver aqui cara. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos içar as velas. De boa. E vamos lá. Depende da areia que você achar um lugar bem alto aqui. No caso, a areia da praia tem que ser um lugar bem alto. Aí ó. Sumiu. Pronto. Aqui já dá ó. Mesmo que eu queira. Olha lá. Ele some. Fica aparecendo bem pouco. Mas se eu posicionar certinho aqui ó. Automaticamente vai ser um lugarzinho bom. Ô. Sai daí cara. Sai daí pá. Sai daí. Pronto. Automaticamente é um lugarzinho bom para a gente estar fazendo aqui o nosso esquema. E ó. Pronto. Você encostou o barco aqui já era cara. Ninguém vai perceber. Cadê? Cadê a basezinha aqui? Sumiu. Só tem um barco parado aqui ó. Ô metralha. Mas e aí se o cara quebrar o barco? Aí se o cara quebrar o barco aí é outro esquema né. Mas aqui ó. Sumiu. A pessoa não tem contato. Eu também não tenho contato. Ó. Eu tenho contato sim cara. É. Olha lá. Eu tenho contato sim. E aquela situação. Muitas pessoas vão perguntar. Metralha. Dá para pôr uma smith em uma cama para você nascer ali. Se caso você for atacado. Alguma coisa. Cara. Eu acho que se fizer isso você não consegue sair daí de dentro. Você buga dentro da areia ali e o bicho pega. Entendeu? Então por isso que eu falo para vocês. É um lugarzinho bem da hora de estar fazendo. Vale a pena estar fazendo. Mas tem os seus pós e contras cara. Então vale a pena você estar vendo se vale a pena. Logicamente que isso aí é um sistema para você estar guardando itens cara. Eu particularmente acharia bem interessante. Caso você estiver num servidor PVP. Fazer uns barcos desse aí. Ficaria bem bacana. Então. Like. Favorito. Se inscreva no canal do Team Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.